Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quatro homens foram presos em diferentes áreas da capital por envolvimento com o crime organizado e o tráfico de drogas. Um deles é membro de uma facção criminosa. Alexandre Neves, conhecido como Mano Rosinha, Taquiel Sanches e Jander Guimarães, o Dedo, foram presos durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado na Zona Norte de Manaus. A partir do momento que nós recebemos a informação de que uma organização criminosa estava atuando na Zona Norte e eles estariam cometendo crimes de roubo, tráfico de drogas e até homicídios, nós enviamos uma equipe para o local, começaram a fazer as investigações e descobrimos que um dos cabeças seria o Alexandre e o Mano Rosinha. O que mais chamou a atenção durante as investigações foi a ousadia do Mano Rosinha. Ele fazia diversas postagens no Facebook fazendo apologia ao crime. Inclusive chega a colocar, postar no Facebook, logo após a rebelião do compadre, no dia 1º, Dois dias depois ele coloca que estava aguardando a ordem para poder tocar o terror na cidade. Ele posta fotos com arma, ele posta fotos fumando maconha, bolando o crack. Inclusive ele chega a falar que passou o sal na gíria deles, que na verdade cometeu o homicídio, matou algumas pessoas e ele coloca no Facebook. Durante a coletiva, um outro homem também foi preso em flagrante. Paulo Henrique se apresentou para uma audiência e na ocasião os policiais verificaram que ele tinha mandado esse pedido contra ele, também por associação ao crime organizado. Dos três suspeitos, apenas Jander Guimarães não tinha antecedentes criminais. Os quatro vão ser ouvidos e encaminhados para o centro de detenção provisória masculino. Já passa de 200 o número de venezuelanos que moram nas ruas de Manaus ou em casas de apoio. O grupo que dorme na rodoviária da capital recebeu doações hoje. Cerca de 30 venezuelanos continuam acampados em barracas bem em frente à rodoviária de Manaus. Aqui na capital, o número de venezuelanos nos últimos dois anos aumentou em 402%. Eles se espalham pela cidade sem abrigo e sem emprego. A maioria é de origem indígena. Para sobreviver e ter o que comer no dia a dia aqui na cidade, esse senhor faz artesanato com Buriti. Eu quero que você me ajude por meu trabalho. Eu sou um pobre indígena, que vim de Venezuela. Para eu trabalhar, me falta comida. Já essas duas irmãs vieram para Manaus em busca de oportunidade. Mas para elas, está difícil. Não tem comida, não tem trabalho. A situação dos imigrantes venezuelanos sensibilizou um grupo de estudantes de uma escola adventista. Eles arrecadaram alimentos, roupas e brinquedos. Ajudar o próximo. Esse é o objetivo principal. Os nossos alunos estão ensinados desde pequenos a ajudar o próximo. E junto com esse projeto dos 10 dias de oração, com mais ação, que não basta orar, você tem que ir para a prática, eles estão participando nesse momento. A Gabriele se emocionou quando viu esse pequeno brincando com um carrinho que foi doado por ela. Uma das crianças estava com um carrinho que era do meu irmão e eu fico feliz por ver ela brincando, porque o meu irmão não brincava mais com o carrinho, estava jogado lá por casa. Então é muito bonito a gente poder ajudar. Acho que a gente amadurece como pessoa, faz a gente refletir as nossas atitudes que a gente tem no dia a dia. Alguns decidiram voltar para a Venezuela e já vão levar para as famílias que ficaram por lá o que ganharam aqui na capital. E na manhã de hoje, aprovados em concurso público no município de Presidente Figueiredo, fizeram uma manifestação nas ruas da cidade. Dezenas de pessoas que passaram no concurso público da prefeitura de Presidente Figueiredo fizeram uma manifestação na manhã de hoje. Nós estamos reivindicando o chamamento de todos os concursados, porque nós sabemos que estão precisando de pessoal de saúde, pessoal de educação, ou seja, estão precisando de todas as pessoas que passaram no concurso serem chamadas. Eles foram aprovados em 2015 para as áreas da saúde e educação, mas até agora ninguém foi chamado. Estamos fazendo uma petição pública que será encaminhada à promotora de justiça e ela se manifestará conforme está no corpo da redação que nós redigimos também com os colegas. Nós fizemos pela lei, fizemos o concurso, passamos, passamos pela prova de títulos, estamos aguardando somente o chamamento para que possamos assumir nossas vagas. O secretário de administração da prefeitura disse que todos serão chamados em no máximo 90 dias. E nós não podemos esperar esse tempo todo. O problema nosso está aí na nossa mão e nós temos que resolver o mais rápido possível. Então, por isso, a consulta ao setor jurídico para se fazer um contrato emergencial usando a relação daqueles que passaram no concurso público de 2015. As lombadas irregulares têm sido uma dor de cabeça para muita gente na capital. Muitas vezes a intenção é diminuir a velocidade dos carros, só que a construção precisa ser autorizada pela prefeitura. Elas incomodam e causam prejuízos. Suspensão, caixa de direção, daí tudo esculhamba, né? As ondulações transversais conhecidas como lombadas ou quebra-molas estão em toda parte. Nos bairros, os moradores dizem que é para garantir a segurança e evitar acidentes. Por aqui, elas também são conhecidas como quebra-carros. É prejuízo, né? Quebra o carro, né? As zonas norte e leste são as campeãs desse tipo de lombada. Aqui na zona norte, o medo dos moradores é dos ônibus do transporte público. Ônibus, carro que passa rápido, tem criança. Aqui não tem como pedir para o ônibus parar um pouco, olha ele. Está passando devagar, porque ele que viu quebra-mola. Mas quando não tinha, era um perigo. Um perigo. O Manaus Trans diz que é proibido construir lombadas dentro dos bairros. Para fazer esse serviço, é preciso ter autorização. E todas as lombadas devem seguir um padrão. Essa lombada física são dois tipos. Tipo A e o tipo B. O tipo A, quando se deseja reduzir a velocidade até 30 km por hora, ela tem uma largura de 3,70 e uma altura variável entre 8 a 10 centímetros. E a tipo B, quando se deseja reduzir ainda mais a velocidade, até 20 km por hora. E essa vai de 1,50 de largura, variando uma altura de 6 a 8 centímetros. 500 lombadas padronizadas como essas estão espalhadas nas avenidas e ruas da capital. Os moradores podem fazer a solicitação de quebra-molas dentro dos bairros. Uma equipe do Manaus Trans, a equipe da engenharia, vai até o local. E se ela tiver os critérios que são exigidos pela resolução, então o Manaus Trans vai verificar a possibilidade. E ela não pode ser em curva, ela não pode ser em declive, ela tem que ser em linha reta por conta da visibilidade, que o condutor tem que visualizar a lombada. Construir lombadas e demolir as irregulares são responsabilidades da Seminf. Denúncias ou informações sobre implantações de lombadas podem ser feitas pelo telefone do Manaus Trans. E o Conselho de Administração da SUFRAMA reuniu hoje. Foi a primeira reunião do ano e comemorativa. Ela abriu o calendário dos 50 anos da superintendência. 37 projetos foram aprovados. A reunião foi coordenada pelo ministro da indústria, comércio exterior e serviços. Dos 37 projetos aprovados, 16 são de novas empresas que vão se instalar em Manaus. Uma delas é uma multinacional alemã que deve investir quase 1 bilhão e meio de dólares no polo industrial de Manaus para fabricar aparelhos divisores de áudio. Apenas 556 empregos vão ser gerados. Mas, para o ministro, os investimentos são sinal de recuo da crise. Em janeiro, agora, a balança comercial foi superavitada em 2,7 bilhões de dólares. O maior número nos últimos 11 anos. Então, nós entendemos que os números estão demonstrando que já há uma retomada de confiança e a retração da economia já está ficando, vamos dizer assim, no passado. Ainda recente, mas já no passado. O modelo Zona Franca voltou a ser discutido. Esse modelo cumpriu seu papel. Gerou milhares e milhares de empregos. Já teve 130 mil empregos. Gerou milhares e milhares de dólares de impostos. Impostos que ficaram uma parte aqui e a grande parte foi para ajudar o Brasil pela renúncia que o Brasil tem em relação a esses impostos. Mas, mais do que isso, a Zona Franca de Manaus foi um dos modelos mais exitosos que o Brasil já implantou. Porque, além de tudo isso que eu falei, ele foi o modelo que preservou o maior patrimônio que o Brasil tem hoje, que é um milhão e meio de quilômetros quadrados de florestas. Nós estivemos recentemente com o presidente Temer, que sensível às causas do distrito industrial, liberou, inclusive, 152 milhões para que a Prefeitura Municipal de Manaus, em conjunto com a SUFRAMA, pudesse fazer a revitalização do distrito 1 e 2. Então, é a forma que nós estamos encontrando para ajudar. A reunião abriu o calendário de comemorações na SUFRAMA, que completa 50 anos este ano. Homenageado aqui algumas instituições e alguns servidores que contaram um pouco de todo esse processo, que viveram esse processo e que, mesmo tendo em vista possibilidades de, muitas vezes, do processo acabar pelo meio do caminho, resistiram e continuaram apostando firme no modelo Zona Franca de Manaus. Um selo comemorativo foi lançado hoje e vai ser utilizado em todas as correspondências oficiais da SUFRAMA. Além disso, funcionários e empresas que contribuem com o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus ganharam o prêmio Cunhantã. Representantes das federações das indústrias de outros estados também participaram da reunião de hoje, como Rondônia e Acre. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música